Fala, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, na minha eterna luta para trazer smartphones bons e baratos para vocês, hoje eu quero falar aqui desse smartphone, do Galaxy A02s. A gente já sabe que tivemos o lançamento recente do Galaxy A03s, inclusive os dois aparelhos já tem unboxing, já tem review, talvez até no futuro surja um comparativo entre esses dois smartphones. Mas a ideia que se tem é que o Galaxy A02s já foi lançado há muito tempo, já que temos o Galaxy A03s. E não é bem assim. O Galaxy A02s foi lançado em março desse ano. Acontece que a Samsung foi meio precipitada em já trazer o sucessor, o Galaxy A03s. E o curioso é que os dois aparelhos não são tão diferentes assim. Eles trazem basicamente a mesma tela, a mesma bateria, são muito parecidos, mas o Galaxy A03s traz algumas vantagens, como mais memória RAM, mais armazenamento, vem com sensor digitais, que é um recurso que eu acho bastante importante. Porém, o Galaxy A02s é um smartphone muito bom e também bastante barato atualmente. Dependendo do momento, já que o preço do smartphone está sempre oscilando, às vezes está mais barato, às vezes está mais caro. Então, dependendo do momento, é possível encontrar esse aparelho até por R$ 699. Já vi o A02s por esse preço. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o aparelho está saindo. O melhor preço que eu achei foi por R$ 750, ainda assim muito bom e bem abaixo do Galaxy A03s, que também é um smartphone barato, mas custa pelo menos R$ 150 a mais do que o Galaxy A02s. E ainda assim o A02s traz algumas vantagens, como o seu chipset. Mas tem a questão do armazenamento. A memória nem é um problema, mas o armazenamento pode ser um fator aí que pode complicar a vida de quem comprar um Galaxy A02s. Mas tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo. Só que antes, chegou o momento de você já ir deixando o like. Não deixa para depois. Clica no botão do like agora para ajudar o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem-geek você também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Fazendo um resumo aqui das configurações do Galaxy A02s, ele traz uma tela HD Plus de 6,5 polegadas com painel LCD PLS com os ângulos de visão muito bons, um painel muito bom para a faixa de preço desse aparelho. Ele traz uma bateria de 5.000 mAh, suporta carregadores de até 15 watts, mas na caixa não se empolga, porque na caixa vem um carregador de apenas 5 watts. Ele conta também com três câmeras traseiras com sensor principal de 13 megapixels. O aparelho foi lançado com o Android 10, mas ele já foi atualizado para o Android 11 com a interface OneY 3.1, inclusive com vários recursos legais como aplicativos de janela, tema escuro. Traz o suporte à tela Edge, algo realmente impressionante para o smartphone na faixa dos R$ 750. E ele vem equipado com o chipset Snapdragon 450. O problema desse chipset é que ele já é um pouquinho antigo, já faz bastante tempo que ele foi lançado, mas ainda tem uma boa performance para a categoria. Acontece que o Snapdragon 450 é praticamente o Snapdragon 662. Traz o mesmo conjunto de CPU e também a mesma GPU, porém a velocidade dessa CPU é menor quando comparado com o Snapdragon 662. A verdade é que até o Snapdragon 662 já está um pouquinho cansado, já faz bastante tempo que está presente no mercado, mas nessa faixa de preço o Snapdragon 450 consegue entregar uma performance muito boa quanto comparado com o Helio P22 e até mesmo com o Helio P35 que equipa esse aparelho aqui, o Galaxy A03s. Tá certo que o A03s vem com mais memória RAM e mais armazenamento, são 4GB de RAM e 64GB de armazenamento contra os 3GB de RAM e 32GB de armazenamento aqui do Galaxy A02s. Os 3GB de RAM eu acredito que dá até bem conta do recado. Claro que 4GB seria ainda melhor, mas 3GB já são o suficiente para entregar um bom desempenho aqui nesse aparelho. Tanto que usando ele no dia a dia, a gente percebe que no geral a performance do A02s é muito boa, considerando a faixa de preço desse aparelho. Porém, os 32GB, esse sim pode ser um empecilho. Quando você tira o aparelho da caixa, em torno de 11GB já estão ocupados pelo sistema e pelos aplicativos pré-instalados. E sobra mais ou menos 20,8 a 21GB para você instalar apps, jogos, músicas, para armazenar suas fotos e os seus vídeos também. E dependendo do seu perfil de uso, isso pode sim ser um problema. A parte boa é que pelo menos o A02s traz triplo slot, permitindo utilizar simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. O que resolve em parte o problema do pouco armazenamento, mas tem um detalhe importante. A velocidade dos cartões de memória não chega nem perto à velocidade de armazenamento do aparelho. Então, o melhor seria que esse aparelho viesse com pelo menos 64GB. Mas em todo caso, o cartão de memória pode contornar um pouco desse problema. A qualidade da tela do Galaxy A02s é muito boa, que vocês podem ver que temos ângulos de visão muito bons. E apesar da resolução HD+, 1600x720 pixels, ainda assim a qualidade das imagens são boas. E é basicamente o mesmo display que equipa o Galaxy A03s. E o aparelho veio de fábrica com Android 10, mas já foi atualizado para o Android 11. Aqui mostrando para vocês a tela inicial, a gaveta de aplicativos. E reparem que, apesar da interface às vezes apresentar alguns engasgos durante o uso, ainda assim temos uma velocidade muito boa aqui durante o uso. Eu fiquei até surpreso com o desempenho aqui do Galaxy A02s. Muito bom para a sua categoria. Aqui abrindo o Gmail. Vamos testar a rolagem. Quando você abre o Gmail, ele dá uma engasgada aqui na abertura do aplicativo, mas depois que é aberto, a velocidade aqui da interface fica muito boa. Deixa eu abrir outro app aqui com o Chrome aberto. E com o site do Brasile Geeks, olha só, aqui vocês podem ver a velocidade da rolagem da interface e também o zoom, que costuma ser muito bom. Deixa eu abrir também o aplicativo do YouTube. Então temos aqui uma boa velocidade de abertura dos aplicativos, também na rolagem da interface. Eventualmente ele vai apresentar alguns engasgos, mas no geral temos aqui um bom desempenho. E aqui mostrando também a multitarefa, aqui fazendo a transição entre os aplicativos. O legal é que essa interface está bem completa. Tem recursos que antigamente só existiam em smartphones mais tops da Samsung. Como por exemplo, a janela pop-up. Olha que legal, ela está presente. Inclusive está com uma boa velocidade. Permite aqui redimensionar o aplicativo. Dá para você minimizar para usar depois. Ele também conta com o modo de tela dividida, para você usar dois aplicativos aqui simultaneamente. Dá para você redimensionar o tamanho da janela. E é possível até mesmo você salvar na tela Edge para poder utilizar futuramente. E olha que legal, agora ele também fica na multitarefa para você abrir depois o app. Então a One UI 3.1, apesar dela não ser tão complexa quanto os smartphones mais tops, traz a maioria dos recursos mais populares aqui. Olha só, mostrando a tela Edge também, que traz atalhos para aplicativos. E você pode também habilitar outras funções aqui da tela Edge. Por exemplo, eu posso usar os contatos, capturar a tela, acessar aqui a previsão do tempo. Então a tela Edge manteve aqui vários dos recursos que a gente encontra em outros smartphones mais tops da Samsung. E o curioso é que realmente temos uma interface que não dá para realizar em performance aos smartphones intermediários e principalmente aos tops, mas considerando os modelos mais básicos, temos aqui um desempenho muito bom. Seja para navegar entre os aplicativos, entre o sistema e até possível também ter um bom desempenho em jogos, rodando eles com detalhes no mínimo, mas ainda assim garantindo uma boa fluidez considerando a faixa de preço. E aqui também temos o suporte ao tema escuro, que vai deixar a interface e também os aplicativos compatíveis com o tema escuro. Então vocês viram aqui que apesar dos 3 GB de memória RAM, temos uma performance boa aqui no Galaxy A02S. E o Snapdragon 450 é uma boa opção nessa categoria, já que a maioria dos smartphones nessa faixa de preço usam o Helio P22 ou o Helio P35. O aparelho traz um acabamento simples com a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, inclusive é uma peça única. Mas ainda assim os detalhes são bonitos. Reparem que a Samsung usou um grafismo diferente aqui no Galaxy A02S e no geral acho um aparelho bastante bonito. Outro ponto positivo é a sua bateria que tem 5.000 mAh, uma excelente capacidade e ela pode durar até 2 dias dependendo do seu perfil de uso. Outra coisa legal é que esse aparelho traz aqui já a conexão USB tipo C, algo que nem sempre está presente em aparelhos mais baratos. Ele ainda conta também com a entrada para fone de ouvido. O áudio é mono, o alto-falante fica aqui na parte inferior. E aqui mostrando o áudio para vocês, a qualidade não é muito boa, a gente percebe que faltam graves aqui. Realmente não gostei muito da qualidade do áudio, apesar do volume ser ok, nem muito alto e nem muito baixo. E aqui o display de 6,5 polegadas. Notem que apesar de ser um aparelho barato, temos aqui um display muito bom com ângulos de visão legais. E o painel utiliza a tecnologia LCD PLS, que é equivalente ao IPS. Duas coisas que me incomodam nesse aparelho. Um é a questão do armazenamento interno de apenas 32 GB. Isso pode ser um problema para quem gosta de armazenar muitos arquivos no smartphone. E o outro é a ausência de um leitor digital, um sensor biométrico. Infelizmente ele não traz esse recurso que a Samsung corrigiu no Galaxy A03s. Inclusive o sensor digitais fica aqui na lateral, muito bom inclusive. Mas ainda temos o desbloqueio facial, que funciona como um quebra galho. Ele permite você desbloquear o aparelho sem precisar digitar a senha. Mas infelizmente o reconhecimento facial não pode ser utilizado em outros tipos de aplicativos, como apps de banco, por exemplo. Então você ainda precisa digitar a senha para aplicativos como protetores de senha, apps de bancos. E infelizmente faz bastante falta aqui um sensor digitais no Galaxy A02s. E temos as câmeras. O curioso é que o mesmo conjunto de lentes do Galaxy A03s não mudou nada. São três câmeras traseiras com sensor principal de 13 MP com abertura de 2.2, mais duas lentes de 2 MP com abertura de 2.4. Uma para o modo macro e outra para a detecção de profundidade. E a câmera frontal nos dois aparelhos tem os mesmos 5 MP com abertura de 2.4. Câmera frontal é bastante simples. A câmera traseira até consegue trazer bons resultados. E considerando a faixa de preço desse aparelho, ela até que é boa. Não traz suporte a modo noturno, não tem estabilização de imagem para as gravações, mas consegue entregar bons resultados considerando a faixa de preço. Tá certo que quem vai comprar um smartphone mais barato, como o Galaxy A02s, tem que entender que existe uma certa alimentação na performance, nas câmeras. Então não espere o melhor resultado possível aí para fotos e vídeos ou para gameplay de jogos. Mas isso não significa que não dê para usar o Galaxy A02s para tirar fotos, para fazer vídeos ou até mesmo para jogar. Bom galera, e vale a pena comprar o Galaxy A02s? Por esse preço atual, acho que é uma ótima opção. É difícil você encontrar bons aparelhos nessa faixa de preço, abaixo dos R$ 800. Se procurar bem, dá para encontrar alguma promoção. Um exemplo é o Moto E7 Plus, um smartphone que eu sempre cito aqui no canal, entre os aparelhos mais baratos, porque traz uma performance muito boa, câmera com modo noturno, bateria grande. Então o Moto E7 Plus é uma opção entre os smartphones baratos. Mas nessa faixa de preço aqui do Galaxy A02s, é realmente difícil encontrar boas opções. Então apesar desse aparelho trazer algumas deficiências, acredito que a maior delas seja o armazenamento de 32 GB e também a falta de um sensor digitais. Apesar desses pontos, é uma opção de compra, principalmente com seu preço atual, na faixa dos R$ 750,00, onde é difícil ter um smartphone bom que consiga abatê-lo. E se procurar com bastante paciência, é possível até encontrá-lo aí em alguma promoção por R$ 699,00. Foi o menor preço que encontrei o Galaxy A02s. Ainda assim, é um aparelho bastante atual, já que ele foi lançado em março de 2021. Ah, mas um problema que eu lembrei é que ele veio com o Android 10 e já queimou uma atualização para o Android 11. Então é difícil saber se ele será atualizado para a próxima versão do Android, o Android 12, enquanto que isso é bem possível no Galaxy A03s, que já veio de fábrica com o Android 11. Então acredito que o A03s seja atualizado, mas é difícil saber se o A02s também será atualizado. Mas resumindo, se cada real importa para você, se faz diferença pagar R$ 10,00, R$ 20,00 ou R$ 100,00 a mais por um smartphone e você está procurando a melhor opção pelo menor preço possível, fique de olho aqui no Galaxy A02s. Ele já está com um bom preço atualmente, mas talvez aí no futuro até ele fique com preços ainda mais em conta. Então é um aparelho para você ficar de olho. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se The Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!